O cantor Cecil na Parada do Sucesso Eu amo e você não vem Me presta pra me abraçar Eu sou o homem da sua vida Eu nasci para lhe amar Melhor do que eu Você não vai arrumar Eu sou um homem carinhoso Cheio de felicidade Quando eu não lhe vejo Eu sou um homem emocionado Eu sou um homem carinhoso Cheio de felicidade Quando eu não lhe vejo Eu sou um homem emocionado